Com a reforma da Previdência proposta pelo governo, os jovens terão que começar a contribuir muito mais cedo. O jovem terá que reduzir o tempo de formação para entrar precocemente no mercado de trabalho. E o pior, isso não vai garantir nada, pois com a informalidade, a rotatividade e o desemprego, será muito difícil acumular os anos de contribuição para se aposentar. Isso não é reforma, é o fim da Previdência. Não a PEC 287. Fena Fisco.